O Presidente da República reafirma semanalmente nas lives que ele promove que não há desmatamento, não há queimadas, que as populações locais é que promovem as queimadas como uma manifestação cultural, que a floresta é úmida demais e não pega fogo e que tem que explorar, sim, economicamente a floresta, tem que plantar mesmo. Então, ele vai manter a política. Mas não é o que a Ministra da Agricultura diz. Ela diz ao contrário, que o agronegócio não precisa desmatar mais nada para que a nossa produção continue crescendo. Então, eu acho que nós precisamos ter convergência com o Vice-Presidente Mourão, com a Ministra Tereza Cristina. Essa questão do meio ambiente deixou de ser apenas uma questão sobre o ponto de vista de A ou de B. Os investidores decidiram, grande parte deles, que a questão ambiental é uma pré-condição para investimento. O Brasil, que tem uma poupança pequena, precisa de poupança externa. Ou nós vamos nos organizar para sair dessa crise mais rápido, com um crescimento mais forte. E, para isso, como eu disse, tem premissas. E a do meio ambiente é uma delas muito importante. Às vezes, daí...